Uma coisa muito importante dentro de um processo de coaching, e se a gente parar pra analisar, eu, bom, refletindo aqui agora, né, não podemos dizer que esse processo que eu vou citar aqui é um processo bom, é um processo essencial, ou é um processo determinante apenas para um contexto de coaching. Não, ele é sim muito fundamental para um processo de coaching, mas a gente pode até dizer que ele é um processo fundamental para absolutamente tudo que a gente pretende fazer na vida. E do que é que eu estou falando? Eu estou falando sobre um processo de comunicação. Comunicação é um ponto fundamental, fundamental, sobre tudo o que você vai fazer hoje, né? Quem não sabe se comunicar hoje tem dificuldade em uma série de fatores, tem dificuldades em relacionamento, tem dificuldade, sim, em interações sociais, tem dificuldade em contextos pessoais, tem dificuldade em contextos profissionais. A comunicação é o que hoje, de fato, manda no mundo. Muita gente pergunta pra mim o seguinte, Sullivan, o que você considera uma excelente competência a ser desenvolvida? Aí as pessoas normalmente perguntam assim, ah, pra um líder, ah, pra um gestor, ah, para um coach, ah, para um professor, para um palestrante, para um treinador, pra mim pouco importa qual é o rótulo que você vai associar. Isso aqui pra mim hoje é a bola da vez. Isso aqui pra mim hoje é a competência fundamental. Eu conheço pessoas que são brilhantes, eu conheço pessoas que são extremamente inteligentes, mas essas pessoas muitas vezes não conseguem se destacar absurdamente por dificuldade de comunicação. Então, comunicação, posso te dizer hoje que é um fator fundamental pro teu sucesso, não só social, como pessoal, mas também profissional. Então, se eu puder te dar uma dica nessa noite que sai daqui com extremo valor é trabalhe, mas trabalhe de maneira incessante com foco em desenvolver a tua comunicação. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL